Tem pizza de chocolate, não é brincadeira não Com uma barriga dessa não vai comer macarrão Comer macarrão, isso todo mundo vê Tá aqui na minha casa, eu vou dizer pra você Eu sei que tu cem por cento, sei que vai emagrecer Eu vou emagrecer, pode ser, eu vou perder 15 quilos E os locos estão com o circuito que eu tô pronto, viu? Ah, muito coloso, chegou feio, mentiroso O foco não foi feito, seis horas da manhã já caminhadazinha Caminhadinha de seis horas da manhã, já pra amanhecer o dia bem, né? E o povo já deu uma baixada já Já deu uma baixada nessa caminhada já Não, pô, do dia que eu comecei Ah, sim, pensei que era só nessa caminhada É o grande neném, um dos maiores tratadores do Brasil É nada Todo dia é isso, né neném? É, rojão, rojão Começa isso todo, né? É a luta É a luta do dia a dia, né neném? É, mano, não tá falando que bosta, né? É bom Eita, bichão Deram uma passada no bichinho Agora é hora de tirar tudo Dar aquele banho Aquele trato Olha os arreios do homem, ó O homem vem o dia a dia, ó Montar no bicho Deixar preparado Todo dia, né papai? Todo dia É o homem que cuida do bicho Mesmo quando os homens estão aqui Ou quando estão viajando No dia a dia É montando o bichão aí Para deixar preparado no dia a dia Vem para o girador E aí vai girando no dia a dia Meu parceiro Jorge Pronto, preparado Um cuscuzinho na manhã Para começar o dia bem Entendi até o Jorge Olha, como é que está ficando Jorge, agora a pergunta que eu quero fazer Tu derruba boi também Ou é só Só conversinha Só, só Só conversinha não Só conversinha não Eu vi o vídeo do homem ontem Derrubando boi, viu De vez em quando O boi que leva o tropicão e cai Aí diz que derrubou O boi que leva o tropicão e cai O boi que leva o tropicão e cai É, de vez em quando Aí, ó Vem ter uns troféuzinho do homem Isso aqui não é nada ainda Do que vocês vão ver Olha só Mais por aqui, ó Meu amigo Aí vocês ainda vão ver a sala principal Tchau 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 Tchau